Música Bem vindos ao Mais Chupado Pra Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Superman E o que o Brian Michael Bentes fez com o Superman Eu quero mostrar o primeiro arco de histórias Do Brian Michael Bentes A frente do personagem Nessas edições Edição 4, 5, 6, 7, 8 Mas edição número 9 também Que ainda não chegou aqui em casa Mas eu vou falar sobre ela pra fechar o arco Os dois arcos, tanto de Superman Quanto de Action Comics Bem, pra quem não tá acompanhando Ou tava acompanhando antes Desde o... O Superman tem altos e baixos Como qualquer outro personagem Mas os últimos anos Com o Peter Tomasi A frente das histórias Não lembro qual edição Acho que ele pegava Superman E o Dan Jurgens pegava um Action Comics É a fase do renascimento O retorno do Superman Tem pré Flashpoint Depois tem meio que uma misturança Que eu meio que ignoro Mas focado na relação Clark, Lois e John O filho do Superman O filho desse casal Que nasceu no meio disso tudo Era uma fase bem legal Uma fase bem interessante Que tinha bastante potencial ainda Pra se trabalhar Mas aí veio a edição Action Comics número 1000 Uma edição comemorativa Todas aquelas mudanças editoriais Foi contratado o Brian Michael Bendis Que é um roteirista Que tem trabalhos muito legais E outros trabalhos bem esquecíveis Mas no geral As melhores coisas que ele faz São voltadas Pra histórias Meio que pé no chão Ele criou A Jessica Jones No universo Marvel E bem Trouxeram ele justamente Para as revistas do Superman Que o Superman É muito mais cósmico Do que pé no chão Embora ele tem boas histórias Mais focado na humanidade dele Na vida humana dele E aí trouxeram ele pra cá O Brian Michael Bendis As revistas do Superman Ficaram paradas por um tempo O John A revista que tem o Superboy O novo Superboy Que é o John Junto com o Robin Ela foi descontinuada A revista da Supergirl Também foi descontinuada Sobraram Foi enxugado a família do Superman E durante alguns meses Não teve nenhuma revista Na verdade teve só Uma minissérie Que foi esse Pra mostrar Quais seriam os rumos Do novo personagem Os rumos Seriam trazer Esse carinha aqui Que é um guerreiro cósmico Chamado Rogozar É um Basicamente É um cara Super forte Que agora a DC Que agora a DC fala Que é o verdadeiro responsável Pela destruição de Krypton Krypton não foi destruída Tô tentando encontrar A imagem dele Krypton não foi destruída Por causa do De problemas Naturais Mas por causa desse Cara fortão Completamente genérico Que chegou lá e Destruiu tudo E aí ele descobriu Que o Superman Tá vivo Bem Tem toda uma história Não vou entrar em detalhes Na verdade Metade dela Eu acho que eu já esqueci Tô ignorando Mas ele vem Pra matar Todos os Kryptonianos E aí terminou a história Com ele sendo jogado Pra Zona Fantasma É Fechando esse primeiro arco Que na verdade Foi uma minissérie A gente finalmente Chega Nas revistas mensais Na continuidade Das revistas mensais A nova série Do Superman Que tem Os desenhos Do Ivan Reis São desenhos Bem legais Em geral São Grandes painéis Com Uma arte Muito bonita E a revista Do Action De Action Comics Que tem uma Edição Uma Troca de artistas Bem Frequente Cada edição Tem um Desenhista Diferente Aqui é o Patrick Grison Mas tem vários outros Que fazem Parte dessa Dessa equipe As duas histórias São escritas pelo Bentes Mas elas tem Um problema De encaixe Cronológico Terrível São dois arcos Fechados O primeiro arco Que eu quero falar É o arco Do Superman Justamente Saiu nas seis Primeiras edições E a gente vai Acompanhar Essa Um Clark Kent Meio triste Porque a Lois E o John Eles Nessa Nessa minissérie Eles foram Conhecer o espaço Numa coisa Completamente Contraditória Completamente Questionável Mas foram Conhecer o espaço Junto com o pai Do Clark O pai Na verdade Do Superman Que apareceu Do Kalel Que apareceu Nesses últimos anos Ele era um vilão Nada confiável Mas enfim Vamos levar meu filhinho Para lá E aí tem a nova A criação Da nova Fortaleza da Solidão Já não mais Na Antártida Mas No Triângulo Das Bermudas E aí Com o passar Das páginas Da primeira Da primeira revista Mesmo A gente vê Que alguma coisa Não está se encaixando O Superman Ele faz Várias coisas Ao mesmo tempo Mas Alguns personagens Alguns heróis Vem conversar com ele E eles não são reconhecíveis Na verdade Eles estão Um tanto quanto Descaracterizados E essa descaracterização Pode ser Tanto o fator Bendis E que você já fica Com o pé atrás Como um segundo elemento Que vai ser explicado No final Dessa primeira edição E eu não Acho que não é Um spoiler Falar Que todo o planeta Terra foi levado Para a zona Fantasma As edições Seguintes Vão começar A tentar resolver Essa situação Da zona Fantasma Descobrir Como a Terra Foi parar lá E o Superman Tem que enfrentar Justamente Essa Entidade Superforte Que quer destruir Todos os Os Kriptonianos Porque ele foi Mandado Para a zona Fantasma Ele reúne Todos os vilões Da zona Fantasma Para lutar Contra o planeta Terra A Terra Por sua vez E todas as pessoas Elas não estão Passando muito bem Na zona Fantasma Uma mistura Da atmosfera Da Terra Com as propriedades Da zona Fantasma Estão Matando aos poucos Os personagens As pessoas No planeta Terra O Batman O Flash Todos os personagens Que aparecem Eles não estão Nas suas propriedades Mentais Perfeitas E o próprio Planeta Parece que está Se desestabilizando Então tem o Superman Tentando Evitar Esse Rogolzar E a invasão Dessas Desses vilões Dessas criaturas Da zona Fantasma Na Terra Enquanto outros Heróis tentam Levar a Terra De volta Para o lugar Que ela pertence É uma história Que tem tudo Para ser Super Dinâmica E interessante Envolvente Mas eu não sei Embora essa narrativa Do Ivan Reis Ela realmente É espetacular Esses painéis Até o Bendis Ele deixa de usar Tanto texto Como ele costuma fazer Para permitir Que esses painéis Sejam Sejam apresentados Sejam colocados E torna tudo Muito bonito Ao mesmo tempo Ela me passou Uma sensação Uma aura Meio anírica Parece que a gente Está num sonho Aquele incômodo De não conseguir Fazer as coisas Como deveria Como deveria acontecer Aquela coisa Do sonho Onde você quer correr E não consegue correr É meio isso Que eu sinto Dessa história Do Bendis Não sei se é a culpa Do Bendis Se é a culpa Do Ivan Reis Ou se é simplesmente Essa passagem Do planeta Terra Dentro Da zona fantasma E aí no fim A gente tem ainda Algumas surpresas Sobre o que que vai O que que acontece Alguns personagens Que aparecem E eu Obviamente Não quero entrar em detalhes Leiam E conversem comigo A gente conversa Os comentários Sobre isso Mas o vídeo Não acabou A segunda parte Da revista mensal Aqui do Brasil Vem com Action Comics Que dá continuidade Action Comics Da 1001 A 1006 Nesse caso Eu acho muito legal Embora toda edição Tenha um desenhista Diferente O início da página Ela graficamente Se mantém E é o computador De alguém Com várias post-its E algumas coisas Escritas Que vão dar Dicas de plots futuros Novas sagas Da própria Da editora Equipes criativas Que vão entrar Em alguma revista Então Todo início De história Tem um pouco Sobre isso E é um É uma Coisinha Um detalhe Bastante interessante A história Ela vai ser focada Na persona Clark Kent No arco Ele vai estar Investigando Uma máfia Uns vilões Não diria vilões Uns gangsters De Metrópolis Que é conhecida Como máfia invisível Existe uma organização Criminosa Em Metrópolis Na cidade de Metrópolis Que fica sempre Escondida Para ninguém saber Principalmente Para o Superman Não saber E acabar com tudo Tem um pouco Dessa arte variada E alguns eventos Que estão incomodando Essa máfia invisível Na verdade Esses mafiosos Eles querem Dar um Dar o troco No Superman Ou retomar a cidade Como eles tinham Antes Antes do Superman Aparecer O que seria Talvez 10 15 anos No passado Então Alguns líderes Alguns chefões Começam a morrer Quem está por trás Disso É uma personagem Que se chama Nuvem Rubra É uma personagem nova E essa Nuvem Rubra Obviamente É uma capanga De alguém Já dá para perceber Desde o início Mas ela tem Seu nível de poder De uma forma Bem Bem interessante Vamos ver como Isso vai ser trabalhado Em paralelo A isso A gente descobre Que a Lois Lane Retornou Ela está escondida E está tentando Terminar o livro dela Que ela está Tentando escrever A gente também Já faz Bastante tempo É uma história Interessante Tem uma Jornalista nova Que entra Para o Planeta Diário Mas essa jornalista Ela Ela trabalha Também Para a máfia Uma coisa Que se revela Logo Logo no início Não lembro se já Tinha falado Na outra Naquela Na minissérie Do que o Bendis Estava organizando Esse novo universo Para ele trabalhar Mas enfim São elementos Interessantes De se trabalhar Vamos ver Como que vai Se desenvolver O primeiro arco Já foi fechado Mas o primeiro arco Na verdade É só o prelúdio De toda uma fase Que o Brian Michael Bendis Quer apresentar O que eu achei Do Bendis Nesse início Do Superman O arco Inicial De apresentação Que é Essa minissérie Ele foi Bem 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 Ruizinho O primeiro Primeiro arco De histórias Da revista Superman Ela é bonita Ela é uma Ele é um arco bonito O Ivan Reis Ele é um ótimo desenhista E ele faz painéis Muito legais Mas a história É bem fraquinha Bem qualquer coisa O vilão principal É qualquer coisa E Enquanto que a Action Comics Pelo menos É uma história Mais interessante Não sei Para onde Que o Bendis Vai levar Na verdade Trazendo Superman Ou Clark Trabalhando Clark Barra Superman Dentro desse universo Mais pé no chão É mais a praia Do Brian Michael Bendis Então talvez Seja mais Tem uma história Mais legal Uma história Mais funcional Vamos ver O que vai rolar No próximo arco Eu volto A comentar Isso vai demorar Acho que já Vai demorar um tempinho Vai ser só Ano que vem Quando as próximas Edições forem Publicadas Aqui no Brasil Então vou ficando por aqui Curta o vídeo Assina o canal Assina o Chapéu do Presto No Facebook Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem O que vocês acham Do Superman O que vocês acham Do Brian Michael Bendis O que vocês acham Que ele está fazendo Com o Superman A gente se Conversa Pelos comentários E espero que vocês tenham gostado Até mais E bons quadrinos O que vocês acham Não tem um